Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu ganhei o melhor presente que eu poderia ter ganhado quase que foi de Natal, só não foi de Natal porque atrasou, foi mó rolo, enfim se vocês já estão nesse vídeo, provavelmente vocês já sabem o que é porém, eu irei abrir para vocês, assim, o unboxing, vou abrir na frente de vocês gente, obrigada, vocês que me deram esse presente, sério, vocês que me deram esse presente é um presente que veio da UPS e veio dos Estados Unidos, mas para mim vamos ver, eu vou abrir aqui com a mão, gente pai, o pai, mãe avisa meu pai que eu tô gravando na hora que eu tô ouvindo meu pai decidir usar a coisa de pressão isso aqui é papel bolha vou estourar nossa, aí adeus coxinha e aqui ele vem embalado, né, no papel, vamos tirar é uma caixinha com diversas imagenzinhas aqui atrás não sei se dá pra vocês verem e o que será que tem dentro da caixa? então, primeiro eu abro aqui e tem uma cartinha vamos usar a cartinha primeiro, vamos fazer suspense, aí vem, suspense tem uma cartinha num papel, tipo, transparente, bonitinho e, deixa eu ler 100,000, vou ler em inglês, 100,000 subscribers that's more than double the size of a packed Roman Colosseum and more than 10 times the number of people who set the human domino world record we understand the dedication and talent it takes to reach 100,000 ou seja, 100,000 inscritos isso é mais do que o dobro de um Colosseu é... tu não tá aquele negócio do Colosseu? Colosseu? agora eu esqueci como você fala olha só o problema ai, tô muito nervosa e pra comemorar os meus 100,000 inscritos eles me deram isso aqui tcharam olha só, gente a minha câmera ali olha isso sim eu tenho agora o quadro de 100,000 inscritos ai, gente, acho que vou chorar ai, que lindo sério muito, 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 muito obrigada, gente vocês me deram isso só tenho isso a dizer olha só que lindo olha só vocês me deram vocês me deram isso vocês, vocês cada um de vocês contribuiu um pouquinho pra que eu conseguisse isso aqui nossa, ele reflete bem assim, você vê a sua cara aqui que nem vocês estão vendo ai a câmera sabe muito bom, muito bom muito bom e claro, pra começar eu nunca vou deixar de fazer um vídeo pra vocês assim, enquanto eu puder eu farei vídeos e esse ano de 2015 é... eu acho que isso aqui é mais uma motivação assim, do... da consideração pelo trabalho que eu tenho feito aqui que acaba sendo um trabalho eu quero que vire assim um trabalho de verdade e eu estou investindo bastante pra continuar fazendo vídeo pra vocês e eu só quero agradecer pessoal muito obrigada melhor presente do mundo e que vocês também sejam recompensados na vida de vocês atingindo todos os seus sonhos eu desejo tudo de bom pra vocês nesse ano novo que vai vir pode parecer besteira falar que é ano novo é ano novo é a mesma coisa mas, sei lá, dá um gás a mais, sabe? quando passa de um ano pro outro e você pode sentir que você está começando algo novo mudar de... é... mudar os seus hábitos tem as férias uma pausa pra você repansar o que você está fazendo escolher enfim muita coisa começa assim com ano novo não é só besteira só falar o ano vai ser igual não, vocês podem fazer o ano de vocês o que vocês quiserem e 2014 foi um ano muito feliz pra mim graças a vocês, pessoal eu falo de coração falo de verdade mesmo muito obrigada muito obrigada muito obrigada e... vamos lá, né? vamos gravar vídeo pra vocês na galera tchau